143 bilhões de reais estão sendo investidos em mobilidade urbana. O balanço foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff na coluna Conversa com a Presidenta. Segundo Dilma Rousseff, até junho de 2013, 93 bilhões de reais já tinham sido investidos no setor e o valor foi acrescido de mais 50 bilhões a partir do Pacto da Mobilidade Urbana, firmado com governadores e prefeitos no segundo semestre do ano passado. De acordo com a presidenta, foram escolhidos projetos que tivessem como foco a ampliação das redes de transporte coletivo de alta capacidade e também a integração de diferentes modais, como metrô, trens e ônibus.